A partir de agora, o palco é seu, Cardini, e depois encerraremos com Angela Angel. Angela Angel, você quer ver o poder de Cardini? Com certeza. Já vim de rosa para combinar com a gravata dele. Combinando, Angela Angel e Cardini. Hoje, no papel de Cupido, depois das ligações, o palco é seu. Bibo, nós faremos uma troca de experimento em virtude do tempo que nós temos disponível hoje. Nós tentaremos um contato com outra dimensão. Opa! Opa! Eu pediria, então, que uma pessoa aqui presente pensasse numa pessoa falecida. Ai, ai, ai! Depois da notícia da facada, o Cardini vem com essa. A pessoa pode ser um personagem histórico, um político, um artista. Quem pensa? Você escolhe qualquer pessoa para que tenha certeza que nada foi combinado. Eu vou com Angela Angel. Ela vai pensar numa pessoa falecida. Isso. Ah, não é nada demais pensar em pessoa falecida também. Tem gente aí, pô, você vai morrer? Qual é o problema? Então, você leva a caneta para ela, o papel, e o clipe espera fechar. O clipe espera fechar. Não é? Todo mundo vai morrer? Qual é o problema? E ela conhece alguém que já morreu, com certeza. E eu vou, eu vou ficar vendado. Fica vendado. Atenção, Cardini mentalista vendado. Mostra o Cardini vendado. Olha lá, como ele fica simpático. Você já era charmoso para ter uma espectadora de casamento sem venda. Vendado você ficará irresistível, Cardini. Uma pessoa falecida. Uma pessoa falecida. Pode ser um ente querido, um personagem histórico. Pode ser qualquer um político, um artista. Qualquer coisa que você, alguém que já morreu. Alguém que já morreu. Que Cardini vai entrar em contato com outra dimensão para saber o que você escreveu no além. Os telespectadores, se quiserem, poderão colaborar comigo pensando na mesma palavra. Ela, não, não, não mostra o que ela está escrevendo, senão o Cardini poderá ver. Mas não mostra aí, ela está escrevendo. Mas é algo grande o que ela está escrevendo aqui, hein? O que que é? Vamos ver. Atenção. Ó, já aqui, ó, ó, aqui está o nome. Pode botar aqui? Põe aí, ó. E fica com ela, como é que fica? Pode ficar. Fica aí. Ela escreveu o nome de uma pessoa morta. Cardini com seu poder mental está entrando em outro mundo, em outra dimensão para saber. Posso tirar a venda? Pode tirar. Vivo, agora você aqui, por favor. Eu quero cachê, eu quero cachê. O meu cachê não está envolvendo isso. Agora três pessoas, cada homem escrevendo o nome de uma pessoa viva. Com a mesma caneta. Ó, com a mesma caneta. Aqui também. Pô, vai, vai. E aí? Pô, aí quer quebrar comigo também? Pô, eu passo por cada um aqui. Agora pessoas vivas. Eu não sei. É viva agora? Agora é vivo. Vá, três pessoas. E o Paulinho é boa aí nesse tormento todo, fica lendo revista. Aqui. Rapidinho, por favor. Pessoa viva. E o querido personagem histórico. Qualquer pessoa, Cardini. Isso, qualquer pessoa. Olha só. A condição é que tem que ser viva. Rapidinho, por favor, rapidinho. Pessoas vivas. Tá, já pensou um aqui. Escreve um, vereador. Aqui. Escreve. Vamos ver. Dobre o papel agora. Ó, põe aí. Põe aí. O Cardini me faz passar por cada uma. Aqui. Dá para ela a caneta, por favor. Escreve aí. Tá aqui. Tá, Cardini. Tá faltando um para escrever. Uma pessoa viva. Isso. Tem que ser uma pessoa viva. Eu não sei o que escreveram. Não sei o que escreveu. Mas o poder mental de Cardini. Mas, atenção. Cardini não cura a doença. Não encontra pessoas desaparecidas. E nem cura mal de amor. Diga, Cardini. Posso desandar? Pode. Vibro, eu quero que você colete agora todos os papéis aqui nesse saco preto. Bah, até a coletora virei agora. E misture tudo para que eu não possa, de forma alguma, me secar. Pô, o auxilio é o que é o Paulinho, boy. Olha aqui. Põe aqui. Põe aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá. E agora? Que faço eu? Misture tudo mesmo. Pá. Eu sou o partner. Eu sou o partner de Cardini, o mentalista. Esse número não é de telepatia. É de clarividência. Clarividência. Aqui nós temos quatro. Vamos ver o que falar Cardini. Aqui nós temos uma pessoa viva. Viva. Pessoa viva. Opa. Aqui nós temos uma pessoa viva. Vai estourar o tempo. Aqui nós temos a pessoa morta. E essa pessoa aqui é viva também. Essa é a pessoa morta. Por favor, revele pela primeira vez o nome da pessoa falecida. Qual é o nome da pessoa falecida, Ângela? Mário Quintana. Mário Quintana. Vamos ver. Mário Quintana. Mário Quintana. Perfeito. Ó, ele conseguiu saber qual era a pessoa morta. Vibrações de Cardini, o mentalista. E eu vou, eu vou encerrando. Lembrando que esse programa é a sua mania na TV. Portanto, jamais, jamais nos traia com outro programa.